Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, o vídeo de hoje é a estreia do quadro Emerson BR monta seu PC, né? Basicamente os vídeos que eu vou mostrar pra vocês é as máquinas que eu monto, né? Dos clientes que me contratam pra fazer as montagens e hoje eu tô aqui em Osasco, vou montar o PC do Carlos Xavier Dá um oi aí pra galera Fala galera Então, a minha missão hoje aqui é basicamente um upgrade de gabinete, né? Bom, ele vai mostrar aqui pra vocês, nós temos o CM692 Advanced, que é o antigo gabinete dele E o novo vai ser o RAF XB Evil Lanbox, né? Que é essa belezinha aqui Que nas fotos parece pequeno, mas pessoalmente ele é grande, né? Basicamente é do tamanho, as dimensões do tamanho do CM690 deitado, né? E a altura dela é um pouco maior Mas assim, é uma tendência nova de gabinete, eu praticamente gostei bastante No final do vídeo vocês vão ver essa belezinha montada aí e rodando alguns testes, né? Porque ele tem ali uma GTX 980, beleza? Então vamos lá Bom galera, vou mostrar aqui pra vocês como tá ficando, né? Aqui nós temos uma AX de 650W, né? É uma fonte full modular, então facilita bastante aí na questão dos cabos, né? A gente só tá utilizando os cabos necessários 24 pinos, 8 pinos Tem o cabo do PCI Express também pra ligar na placa de vídeo E aqui nós colocamos dois HDs São dois de 1TB Aqui dentro, que é o SATA DOC Tem um de 1,5TB E mais um de 1TB Que é pra backup Temos um gravador de DVD E embaixo aqui colocamos um SSD, né? Ele não tem espaço pra colocar ali direitinho Então a gente adaptou e prendeu ele com uma abraçadeira Dá pra vocês verem aí, né? Bom, aqui vocês estão vendo que tá sem a chapa, né? Aqui a gente consegue desmontar ela Montar a placa-mã, encaixar ela direitinho E depois encaixar ali no lugar Aqui nós temos uma ASUS Z68 V Pro Que seria a ASUS P8 Z68 V Pro Eu já tive uma Deluxe E lembrou muito, né? A versão que eu tinha é bem parecida Aqui tem um Corsair H100 Watercooler, né? Que nós vamos encaixar ele aqui Vai ter dois fãs Quando eu colocar, eu vou mostrar pra vocês E o radiador vai ficar aqui na lateral Certo? E as memórias são... É um kit de 16GB da Patriot A versão Viper Beleza? Vamos dar continuidade aqui na montagem Bom, galera Então terminamos aqui a montagem Da nossa LAN Box E é assim que ficou, né? Ele tá ainda sem as tampas Já vou mostrar pra vocês com a tampa Aqui é só pra vocês verem como ficou preso, né? Os cabos O radiador Ele tá na parte interna E na parte de fora Aqui ficam os dois fãs, né? O ar tá puxando de fora Para dentro Se a temperatura ficar muito alta Aí é só inverter Tirando o ar quente do radiador E jogando pra fora, beleza? Aqui um gravadorzinho simples De DVD, né? O SSD tá ali A gente teve que fazer uma gambiarra Pra deixar ele ali Dois HDs SATA DOC Mais dois HDs Gigabyte G1 Gaming 980 Ela é tão grande, ó Sobrou só um pouquinho de espaço ali Não dá nem pra colocar um fã Aqui pra deixar com o quadfem Mas tá perfeito assim E o processador que eu esqueci de falar pra vocês É o i7-2600K Até hoje ainda Tranquilo Roda os jogos Nem utiliza toda a potência dele ainda Então o processador aí Muito bom Já tive um E é top E aqui nós temos um fã de 120mm Da própria Cooler Master Pra fazer a exaustão Tirar todo o ar quente de dentro do gabinete E jogar pra fora Agora vamos Colocar a tampa E ver como que ele vai ficar God Yeah E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, galera. Bom, esse foi o primeiro Emerson BR no seu PC. Quem sabe o seu PC pode ser o próximo dos vídeos que virão daqui pra frente, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos e valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.